Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Comprei açúcar, comprei canela, comprei o chicote que é pra bater nela ... Valeu! Boa! Queria cumprimentar esse violeiro aqui, faz a primeira voz bem colocada Nesta dupla tem uma característica diferente O que sobressai no estilo deles é a segunda do rapaz aqui que é no estirão do Thiago Carreiro, nosso querido Thiago Carreiro E o rapazinho na viola ali tem um colírio especial E manda a primeira muito bem Muito bem Parabéns, parabéns